Criança, esperança de um futuro melhor, de uma nação abençoada cujo Deus é o Senhor. Criança que tem uma vida guiada pela palavra de Deus, tu és a esperança de um novo dia. Criança abençoada pelo Rei Jesus, no teu lindo sorriso eu vejo sinceridade, vejo a felicidade. Quanta alegria estar sempre feliz no despertar de cada dia. Jesus contigo está, podes cantar, cantar, brincar. Jesus contigo está, te guiando, abençoando. Jesus contigo está, como Davi podes lutar, vencer, cantar, cantar. Um canto de vitória Um canto de vitória Criança, esperança de um novo dia, nos teus lindos olhos eu vejo o brilho da fé. A confiança em Jesus, vontade de viver, quanta esperança, quanta força para vencer. Oh, Jesus contigo está, podes cantar, cantar, brincar. Jesus contigo está, te guiando, abençoando. Jesus contigo está, Jesus contigo está, como Davi podes lutar, vencer, cantar, cantar. Um canto de vitória Jesus contigo está, como Davi podes lutar, vencer, cantar. Jesus contigo está, como Davi podes lutar, vencer, cantar. Deus contigo está, como Davi pode lutar.